Olá e sejam bem-vindos, eu sou o Waki e essa é a nossa campanha de Victoria 2 Quase falei de Europa, acho que ando jogando na Europa demais, galera Essa é a nossa campanha de Victoria 2, Supremo, Japão Ah, uma coisa que eu quero fazer aqui é dividir, não as frigatas, não os... Eu só tenho Steam Transport agora, não, eu tenho o Clipper Transport Eu vou deixar os Clippers de Transport aqui Pra gente precisar transportar algum regimento pra ler pra cá, alguma coisa assim Holy Crap, tem bastante Clipper Transport Ok, esses 25 eu vou até colocar em outro porto aqui Na verdade vem pra cá Ok Ah, eu quero construir o canal do Panamá Urgentemente, eu não quero assinar nenhum desses tipos de tratados Se Paul and Mary, não, Militar e Industrial Complex, não Por enquanto nada Vamos lá, deixa eu dar uma olhada Quanto de estoque eu já tenho 3.7 em fama, é, nossa em fama subiu pra 25 E... Holy Crap, acho que eu esqueci de confirmar o trade aqui, certo? Eu acho que eu tinha esquecido sim Eu acho que com isso, nossa Industrial Power vai dar um... Um gás aqui O que que tá acontecendo? O Uruguai pode... What? Hello, Uruguai O que aconteceu aí, meu amigo? Você está na minha esfera, não tem ninguém te incomodando O que aconteceu? Tem rebeliões aí no Uruguai, é isso? É, Uruguai se vira Tô nem aí Tá na minha esfera, mas nem é tão importante assim Então, whatever 479 Vamos ver o resultado No mercado Que isso aqui vai... Olha lá, olha lá Olha o negócio subindo de preço Olha que coisa bonita Holy Crap, aí aproveita Eu vou novamente com navios aqui Fire Control System Ok? Deixa eu só dar uma olhada Quanto tempo De... De Tratado de Paz a gente tem Até 86, 27 de setembro Daqui a pouco Daqui a pouco caiu nosso Tratado de Paz Que coisa Talvez daqui a pouco eu já tenha que enfrentar Novamente esses malditos Ok Uhum, uhum Primeiro eu quero Bater nesses caras aqui A China acabou entregando O território pra Pra Holanda Daqui a pouco Provavelmente nós vamos fazer uma guerra contra a Holanda também Eu acho que eu quero esse lugar aqui, tá? Essa produção de silca aqui É bem interessante Assim como essa aqui da Da Espanha Esses malditos Ok Um... Em Taracan Onde fica isso? Vamos procurar Taracan Aqui Legal Temos um pouquinho de óleo aqui Legal, legal, legal O que eu vou fazer? Eu vou abrir Uma fábrica De óleo Em um desses complexos Que dá muito dinheiro Talvez Kyushie, talvez? Acho que vamos em Kyushie aqui Vamos ver se a refinaria de óleo Vai nos dar dinheiro Acho que não, viu? Acho que não Mas não custa tentar Nosso Word Justification Falta um monte de dias 34 dias Ok Fire Control System Depois eu vou parar aqui um pouquinho E vou pra Funcionalismo Biologismo Pra pegar Darwinismo 50% a mais De 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 Eficiência na educação É extraordinário É muita coisa Commerce Raiders Finalmente Já Já passou a época De Commerce Raiders Já não se constrói Mais isso Agora Cruzadores E Battleships E Dwinodes Pre-Dwinodes Etc Pra isso A gente tem que evoluir Nossas bases navais Tem muita coisa Por fazer aqui Ainda Mas eu estou feliz Eu confesso Ok Mais um Causus Belli feito Eu vou Atacar imediatamente A Esses malditos aqui Nem tá vindo Um nome pra mim Eu tenho Uma cavalaria aqui Apenas Eu preciso de mais uma Não sei Eu tenho quantas cavalarias Esse russar Na verdade Tá vindo Hum Acho que eu vou transportar Esses caras pro outro lado E utilizar eles lá No No ataque Aqui Esses caras eu quero Unir Isso aqui tá muito bom Falta um russar Esse cruiser Aqui tá Atrapalhando Né A verdade é que faltou Um russar Aqui E Um E mais um dinheiro E esse exército Aqui vai ficar Extraordinariamente Equilibrado Ok Você vem pra cá Ok Isso aqui tá muito bem Tá Eu acho que Tem ataque Tem Vamos lá Bora Você Você Venha pra cá Na verdade Você Venha pra cá Ok E já Já Eu vou atacar Esses malditos Tem alguns pontos Aqui O que eu quero fazer Ops 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 Não há Fica todos Com você Eu quero Aumentar Nossa Relação Relação Tá Inclusive Deixa eu dar uma olhada Com vocês Estamos bem A França Me odeia Whatever Só pra ter certeza Galera Vamos dar uma olhada Aqui se a Alemanha Cortou Relação comigo Não Não cortou Legal Então Em fama Não tem problema Furniture production Ser ordinário Roo production Muito bom Você Vinha pra cá Tem alguém Te atacando Não Não tem Eu quero declarar Guerra com você Claro war Eu não posso Declarar Guerra Você tem Tratar de paz Comigo O que? Você não tem Um tratado De paz Comigo Por que eu não posso Declarar A guerra Em você Come on Sua justificação Já acabou O que? 10 flashpoints Não com 10 flashpoints Eu Não consigo entender Sinceramente falando Sinceramente falando Não consigo entender Isso aqui tudo É de ganchi Também Um milhão De população Pouco mais de um milhão Produzindo ali Suca Vocês entenderam Isso aqui Galera Ah Deixa eu dar uma olhada Nossas fábricas Novamente Tinha aquela fábrica Dando muito dinheiro Não subiu muito Né? É Eu acho que não subiu muito Deixa eu dar uma olhada Aqui na produção Produção momentânea Inclusive já está caindo De novo Que coisa De você Seu preço Não fez Nenhuma diferença Que coisa Mesmo eu parando De vender Silk Isso não fez Diferença nenhuma Por que eu não posso Declarar guerra em você? Não faz sentido Você é aliado De alguém Não Não é Não entendo Por que eu não poderia Declarar guerra Nesses malditos Colômbia Posso subir Nossa relação Legal Vamos dar Um increase Opinion Aqui Friendly Talvez a gente Consegue chegar Em friend Primeiro Do que United Kingdom Ok Talvez Vocês estão Ok Mas eu consigo Não entendendo Isso aqui Está ok Vamos com Cultura Funcionalizo Alguém Alguém Entende Que eu não posso Declarar guerra A China .9 pontos Pronto Deu dois pontos E aí 2.6 Quero declarar guerra A você Chineses Malditos O que Nós temos Tropas Nas 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 Bordas Holy Crap O que Esse exército Está fazendo Ali Sai daí Maldito Holy Crap Ganhar Prestígio Definitivamente Ou perder Prestígio Ou muita Gente Perder Prestígio E toda A população Enhido Não Eu quero Prestígio Com certeza Meu Deus O que Aquele exército Estava fazendo Ali Eu quero Construir Mais Alguns Exércitos Achilharias Você É Um Russar E Falta um Russar Aqui Então Você Vai Subir Venha Pra Cá O que Que Esse Cara Estava Fazendo Ali Em cima Não Faz Sentido Nenhum Deveria Estar Justificando Outra Guerra Enquanto Isso 5.8 Calma Na verdade Você Troca Com Esse Cara Aqui Você Vem Pra Cá Excelente Perdeu Um De Militância Perfeito Agora Eu Vou Atacar Esse Modo Declar War Demand Concession Ah Deixa Eu Olhar O Nome Desse Lugar Aqui O Nome É Zhe 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 Ok Declar War Demand Concession Zhe 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 Cal Alize Não Faz Nem Sentido Eu Chamar Aliados Aqui Proceed Perfeito Ok Você Tem Vários Guardas Aqui Ótimo Exército Ofensivo Você Também É Um Ótimo Exército Ofensivo Você Vem Pra Cá Uma Coisa Eu Quero Dar Uma Olhada Aqui Uruguai Ainda Tá Na Esfera De Influência Ok Vou Dar Uma Olhada Aqui As Opiniões Você Opinião Caiu Um Pouquinho Que Está Ok Certo Esse Monitor Vem Pra Cá Estou Construindo Monitor Na Verdade Estou Eu Vou Fazer Mais Alguns Aqui Não Quero Parar De Construir Monitor Por Enquanto Aumentar Um Pouquinho Nosso Poder Militar Extraordinário Quero Criar Mais Um General Exército Construindo No Máximo Perfeito Você Venha Pra Cá Pega Esse Cara Aqui Você Pega Esse Cara Aqui Você Domina Isso Aqui Mesmo Depois Passa O Car Naquele Cara Ali Você Vem Pra Cá Para De Procurar Rebeldes Essa Guerra Aqui Vai Ser Bem Simples Esses 52 Caras Podem Vem Pra Cá Vocês Estão Protegendo Bem Aqui O Tem Aqui Em Cima De Interessante Acho Que Nada Né Acho Que Nada Ok Você Já Tá Vindo Pra Cá Factory Coal Legal Onde Aqui Ok Ok Perfeito Você Pega Esse Cara Aqui Legal Termine Aqui Por Favor Seu Cara Da Defesa Não Você Tem Ataque Você Tem Defesa Você Continue Fazendo Sig Tá Mano Ok Agora Vem Pra Cá Pegar Aqueles Caras Ali Você Vem Pegar Esse Cara Aqui Você Continue Aqui Ok Pegar Esses Aqui Melhor Vem Pra Cá Tá Mano Termine Perfei Perfeito 10 10 Dias A Menos Para Construir Nossos Navios Extraordinário Está Ok Nossa Esfera Estão Estão Ok Também Eu Vou Com Mais Algumas Artilharias Temos Pontos Diplomáticos Os Quais Não Precisamos Gastar Ainda Esperar Um Dia E Atrás Desse Cara Você Termine De Massacrar Esses Caras Aqui Perfeito Venha Pra Cá Você Pega Esse Cara Aqui Ok Esse Exército Aqui Parece Que Ele Está Ofensivamente Um Pouquinho Melhor Que Acima Dos Outros Acabando Para De Rolar Dados Ruins Por Favor Perfeito Vai Vem Pra Cá Você Pegue Holy Crap Flash Points Crise Vem Pra Cá Esse Cara Tá Pegando Ali Em Cima Ok Falharam Ok Imaginei Que ia Falhar Né Galera Nosso Poderio Militar Não É Não É Baixo Sério Alemanha Recusou Entrar E Lá Vamos Nós De Novo Contra Esses Malditos Ai Rússia Por que Você Insiste Em Ficar Declarando Guerra Em Cima De Mim Sério Cara Lá Vem a Rússia Com Seus 246 De Poder Militar Tentar Novamente Me Atacar Ok Eu Vou Usar A mesma Tática Aqui Eu Vou Afastar Aqui Um Pouquinho Deixar Com Que Eles Venham Para Cima De Mim Isso Eu Já Conquistei Ok Estou Conquistando Terminar De Dominar Isso Aqui O Império Chinês Já Quer Se Render Mas Eu Gostaria A China De Adicionar Um War Go Acho Que a Rússia Vai Declarar Guerra Em Cima De Para Sempre Eu Quero Isso Aqui China Isso Aqui É Notternzili Eu Quero Aquilo Ali Concessão Notternzili What is it? Não Tem Isso Tem Souternzili Aqui É Notternzili Sabe Isso Aqui Já Está Externzili E Esse É O Problema Com Certeza É Notternzili Diplomatic Hum Notternzili Souternzili 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 Nobei Com O nome Da É Com Certeza É Notternzili Império Chinês É The War Go Não Quero Colocar Na Minha Esfera Seria Loucura De Forma Nenhuma Eu Quero Consensão Mesmo Mas Só tem Angui Aqui Onde Fica Angui Newton Angui Holy Crap Why Notternzili Shang-Chi Jinan Kinzou Aqui é Shandong Na verdade Aqui é Soltenzili Então Esse lugar Aqui é Soltenzili Por que China Não Posso Dominar Isso Aqui Isso Aqui Que é Meu Interesse Eu Quero Isso Aqui Tem Uma Região Aqui A Mais Que Produz Silk Que É Western Hubei E Western Hubei Não Ficaria Ligado Com As Regiões Que Eu Estou Pedindo Concessão Certo De fato Não Demand Concession Monchuria Chinesa Renan Shang-Chi Nottern Angui Guide É Lá Deixa Eu Dar Uma Olhada Deixa Eu Ver Que Lugar É Esse Guide What O que Eu Não Acho Guide Por Aqui Guide Aqui Ok É Esse Lugar Isso Aqui É Renan Ah Tudo Bem É Esse Lugar Menor Aqui Apenas Chá Eu Quero Suca Eu Quero Essa Região Essa Região É A Região Da Capital Por Isso Que Eu Não Posso Tomar Tá Bom Faz Todo Sentido Ok O O Que Eu Poderia Fazer Então É De Fato Dominar Uma Região De Alta Produção De Chá Por Exemplo Essa Região Aqui É Uma Região Com Muita Produção De Chá Assim Como Eu Posso Tomar Essa Região Aqui Também Um Pouco Mais Silk Eu Dominaria Ainda Mais Silk E É Eu Acho Que Eu Não Vejo Muito Porque Não Pega Uma Unidade Dessa Não Vou Precisar Dessa Unidade Agora Na Luta Contra Esses Malditos Tá Vindo Pra Cá Ok Quem Tá Te Atacando Quem Tá Te Atacando Manchuria Show Wars Sou Eu Não Não Sou Eu O O O Isso Aqui É Rebelião É Reacionado Ok Isso Aqui Já Vai Ser Meu Outro Lugar Que Vou Pedir Vai Ser Western Mesmo Faz Sentido Western Roubei Demanda Concession Western Roubei Perfeito Proceed Perfeito Perfeito Isso Subiu Bastante Nosso E Eu Quero Preocupar Agora Pra Vocês Você Tá Vindo Pegar Aquele Cara Ali Você Tá Vindo Pega Esse Cara Aqui Você Eu Já Vou Passar Pro Outro Lado Eu Tenho Uma Boa Equipe De Ataque Aqui Certo Não Então Você Fique Você É Boa Equipe De Ataque Dois De Ataque Três De Defesa Você Tem Aquele Cara De Ataque Holy Crap Você Venha Você Fique Aí Vai Pelo menos Isso Aí Pegar Esse Cara Primeiro Maldito Correu Ok Vem Pra Cá Os Caras Aqui Defesa Você Vem Pra Cá Você Domine Aqui Coronel Eficiência Legal Vamos Com Biologismo Pra Pegar Darwinismo Como Eu Disse Galera Na Verdade Eu Vou Fazer Uma Pequena Pausa Voltarei No Próximo Episódio Com 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 Isso Que Eu Tô Jogando Como É O Nome Supreme Japão Isso Aí Muito Obrigado Por Terem Me Assistido Espero Vê-los Em Breve Tchau Tchau Você Está Vindo Pra Cá Você Vem Pra Cá Na Verdade Juntamente Com Você Eu Vou Destruir Esses Exércitos Aqui Sem Espera Tchau Tchau Tchau